Teorias da Disney que vão te deixar loucos. Eu e o Serrapunzeu são gêmeas e Ana não é irmã da Elsa de verdade. Existem vários pequenos detalhes que permitem afirmar isso. Eu e o Serrapunzeu têm a mesma idade. As duas são canhotas e têm poderes estranhos. Além disso, Elsa supostamente teria criado o ânion com o poder do amor. Apenas acredite nessa teoria. Hércules e Ariel são primos em segundo grau. O pai de Hércules é Zeus, que é irmão de Poseidon, que é pai de Tritão, o pai de Ariel. Alice está doidona durante toda a história de Alice no País das Maravilhas. Há muito que se discute se o filme seria ou não uma alusão ao uso de drogas, apesar de que seu autor não era usuário. Além disso, o desenho original da Disney foi lançado nos anos 50, uma época em que muitas pessoas experimentavam entorpecentes. Alice faz alusões a problemas mentais, o mais típico é a esquizofrenia. Mas é só o M é teoria, gente.